Oi pessoal, nosso vídeo desta terça é sobre como citar e referenciar os ministérios do Brasil de acordo com as normas mais atualizadas da BNT, sendo a norma de citação a BNT NBR 10.520.2023 e a norma de referência a BNT NBR 6023. Vamos fazer exemplos com materiais do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que poderão ser aplicados a qualquer outro ministério que você queira citar no seu trabalho. Para citar os ministérios, nós sempre faremos pela jurisdição. A jurisdição é a área de atuação. No caso dos ministérios brasileiros, a atuação deles é em todo o território nacional. Então, sempre que você for citar um ministério, como nesse caso aqui, eu vou destacar aqui a primeira citação que eu fui colocando em um texto aleatório para mostrar aqui para vocês, a gente vai colocar no final Brasil, digitado apenas com a primeira letra maiúscula, que é o padrão da nova norma da BNT e o ano de publicação daquele material, se for uma citação indireta, que é esse modelo que eu fiz aqui. Essa citação eu fiz com base em uma matéria que tem no site do Ministério da Educação. Então, a matéria é essa aqui, Programa de Acessibilidade na Educação Superior, Programa Incluir. O que foi que eu fiz aqui? Eu li esses dois primeiros parágrafos, certo? Fiz um resumo com as minhas palavras, o meu entendimento que eu compreendi do conteúdo que tem aqui nesses dois parágrafos e escrevi aqui no meu texto. Prefira sempre fazer citações indiretas, mas eu vou mostrar exemplos também se você quiser copiar tal e qual está no texto. Fica apenas dessa forma, então, a citação. Você vai colocar Brasil e vai colocar o ano, em qualquer ministério a situação vai ser essa. Vamos ver como vai ficar essa referência e aí depois a gente já parte para o segundo exemplo. Então, aqui como eu já expliquei, eu vou deixar com a letra preta, normal, e aí a gente vai ver essa referência aqui dessa matéria do site do Ministério da Educação, como é que fica. Então, aqui, pessoal, a entrada sempre vai ser pelo Brasil, certo? A entrada, ela tem que bater com a forma como você citou. Por mais que você tenha citado ali Brasil apenas com a primeira letra maiúscula, que é a norma de citação, aqui na referência ela vai ficar grafada toda com letra maiúscula. Por quê? Porque a norma de referência, ela traz sempre a entrada maiúscula. E aí eu vou colocar Brasil, vou colocar o Ministério da Educação. Então, aqui na matéria, olha, você já vê aqui o nome da matéria e aqui você vai ver o Ministério da Educação. Então, eu venho, coloco o Ministério da Educação, coloco aqui o título da matéria. Esse título da matéria, ele vai ficar em negrito. Depois eu venho com Brasília, vírgula, DF, dois pontos, Ministério da Educação, que é responsável pela publicação, vírgula. A data, então eu pego aqui a data atualizada dessa matéria, 29 de setembro de 2023, coloco aqui nesse formato, 29 de setembro de 2023, disponível em, coloco o link, o link você pega aqui no navegador, então se você der um clique aqui no final, ele já seleciona, você faz Ctrl-C e Ctrl-V aqui no seu arquivo. E acesso em, você vai colocar aqui a data que você está acessando essa matéria, certo? No nosso segundo exemplo, aqui o que foi que eu trouxe? Eu trouxe uma edital, né? Então, é uma edital, foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, só que o que é que você vai observar aqui nesse edital? Esse edital, pessoal, ele está publicado no Diário Oficial da União. Nesse caso, a gente vai ver que terá uma alteração na referência. Se eu quiser copiar um trecho exatamente que tem aqui, então vai ser um tipo de citação direta. E aí a gente precisa ver o tamanho do trecho para saber se vai ficar entre aspas ou precisará fazer um recuo. Então, aqui eu estou vendo que é um documento, um edital, é um edital do INEP, certo? Só que o INEP, ele é subordinado, ele pertence aqui ao Ministério da Educação. Então, vamos prestar atenção nessa informação aqui, porque isso daqui vai ter que constar na referência. A parte que eu estou querendo copiar é essa daqui que eu marquei. Eu quero copiar aqui de os dados pessoais até informações. Quando eu faço Ctrl-C e Ctrl-V aqui no meu trabalho, então é esse trecho aqui, olha, e veja que ele ficou menor do que a quantidade de três linhas. Então, eu tenho aqui, olha, comecei aqui, então aqui eu completei uma linha, e aqui, olha, eu não cheguei nem a completar duas linhas, certo? Então, essa citação aqui é do tipo citação direta curta. Você vai precisar colocar esse trecho aqui entre aspas. Por quê? Porque você está copiando do mesmo jeito que está lá na publicação. Então, como é, se for um edital, se for uma portaria, um ofício, é importante você dizer aqui no texto qual é esse documento, porque na citação mesmo, aqui no final, não vai aparecer. Aqui a informação vai ser aquela mesma, Brasil, o ano, aqui eu vou ter que acrescentar a página, porque é uma citação direta, e eu tenho essa informação aqui. Se você olhar aqui em cima, você está vendo, olha, página 42. Aqui está bem pequenininho, mas tem essa informação, página 42. Se você está fazendo a citação direta, mas não tiver a página, por exemplo, se eu quisesse fazer a citação direta dessa matéria aqui, então não tem a página, não tem problema, você não coloca. Mas você vai precisar colocar entre aspas. Se não constar a página, tudo bem, não tem problema, vai ficar sem essa informação aqui. Mas as aspas você vai precisar colocar, porque para identificar que isso aqui é uma citação que você copiou do mesmo jeito que estava naquele material. Então, você vai identificar esse documento aqui fora, então, o edital número 20, de 22 de março de 2023, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anis Teixeira, afirma que, aí eu vou e copio o que eu quero, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa referência, porque como eu falei para vocês, que é publicado no Diário Oficial da União, ela fica um pouco mais extensa do que as outras, está certo? Então, aquela questão que eu disse a vocês, para prestar atenção, no caso, que é um instituto ligado ao Ministério da Educação. Então, a entrada vai ser Brasil, como a gente já viu, todos os ministérios você vai entrar desse jeito, e aí depois vem o nome do ministério, certo? E depois vem o instituto. Se fosse um departamento, se fosse uma secretaria do Ministério da Educação, seria do mesmo jeito. No entanto, se fosse um documento só do Ministério da Educação, não tivesse instituto, não tivesse uma secretaria, então, seria só Ministério da Educação mesmo, como a gente viu aquele primeiro. E aí, você vem, então, coloca Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anis Teixeira, vai colocar qual é o documento, certo? Então, se eu for olhar aqui no documento, eu estou vendo todas essas informações que eu preciso para referência, está aqui o edital, né? E aí, eu venho, coloco o edital, coloco aqui a emenda, certo? Essa emenda, pessoal, aqui, é uma visão geral do conteúdo do documento, é o assunto, né? Então, procedimentos de justificativa da ausência na edição de 2022, do Exame Nacional, então, de onde é que eu estou pegando essa informação aqui? Aqui, ó, torna público os procedimentos de justificativa, você vai colocar o conteúdo, certo? Então, essa emenda, você vai fazer um resumo, né, do que é que representa aquele edital ali, qual é o assunto daquele edital, certo? E aí, depois que você colocar isso daí, você vem Diário Oficial da União, então, Diário Oficial da União, perceba que a parte que vai ficar ainda é grito, depois você vai colocar dois pontos, a seção, onde é que eu estou vendo? Essa informação aqui, ó, seção 3, o número, aqui, ó, edição 59, isso aqui é o número, e aqui é a data de publicação, certo? Então, tudo isso vai aparecer na referência. Seção 3, Brasília, vírgula DF, número 59, certo? Então, essa edição aqui, ó, número 59, página 42, então, está aqui aquela informação, né? A gente colocou, inclusive, na citação, uma página, é 27 de março de 2023, agora, presta atenção aqui nessa letrinha que eu coloquei aqui, certo? Por que foi que eu coloquei esse B aqui na frente, pessoal? Porque eu já tinha feito uma referência, uma citação de ministério, que também era 2023. Se você for olhar aqui no nosso texto, a gente vai ver aquela do programa, né, incluir, que era 2023, e agora chegou uma outra, também do Ministério da Educação, que também vai ser Brasil aqui, 2023. Quando você tem uma mesma autoria aqui, com o mesmo ano, você vai precisar diferenciar isso daí pelas letras. A, B, C, D, por quê? Porque, senão, ninguém sabe mais o que é que você está citando aqui na lista de referências. Se eu estou citando esse edital, ou se eu estou citando essa matéria aqui desse programa de acessibilidade, certo? Então, eu vou precisar colocar esse B aqui, e nesse daqui, que era do programa incluir, eu vou ter que colocar o A, porque esse aqui foi o primeiro que eu citei. Então, aqui vai ficar o A, e aqui vai ficar o B. Do mesmo jeito, a gente vai ter que colocar lá na citação agora. Se fossem anos diferentes, não tinha problema algum, porque a gente conseguia identificar o que era Brasil 2017, o que era Brasil 2020. O problema aqui é porque bateu exatamente a mesma autoria que seria Brasil com o mesmo ano, né? Então, você vai precisar fazer isso, e no texto, a gente vai ajeitar também, porque a gente também vai precisar colocar essas letrinhas do lado do ano. E aí, eu venho disponível em, coloco o link de onde está essa publicação, e acesso em, e coloco a data. Então, voltando aqui, já para a gente ajeitar, esse daqui vai ser 2023 A, certo? E esse aqui vai ser 2023 B. Pronto, agora a pessoa consegue localizar lá na lista, o leitor do seu trabalho, consegue localizar bem lá na referência, qual é essa referência desse edital, e qual é a referência do projeto incluído, tá certo? Então, se bater aqui a data, você vai colocar dessa forma, né? No nosso terceiro exemplo, nós temos uma publicação que é uma matéria da Anvisa, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, a Anvisa, eu estou vendo aqui, pessoal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Então, era aquela mesma situação do edital, você tinha o INEP vinculado ao Ministério da Educação. Aqui eu tenho a Anvisa vinculada ao Ministério da Saúde. Então, essa informação precisa aparecer lá na lista de referências, tá certo? Então, a citação não vai ter segredo, eu vou interpretar uma informação aqui, vou escrever com as minhas palavras, então vai ser uma citação indireta, eu só vou me preocupar com colocar o quê? No final, Brasil e o ano. Então, essa matéria aqui, olha, ela é de 2022, tá certo? Então, eu não vou ter aquela preocupaçãozinha de estar diferenciando com as letras, porque o ano é diferente e aí eu vou escrever do jeito que eu quero. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, durante a pandemia, estabeleceram os requisitos, pronto, escrevi aqui com as minhas palavras, tá certo? O que eu li ali, o que eu entendi, né, daquela matéria que eu estava querendo citar. Pessoal, com relação a essa questão aqui da sigla, certo? A norma, ela recomenda, ela não exige que as siglas das instituições sejam grafadas com letras maiúsculas. No entanto, você vai ver muito Anvisa dessa forma aqui, apenas a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Por quê? Porque quando a sigla, ela tem mais de três letras e ela pode ser pronunciada como uma palavra, a gente escreve apenas com a primeira letra maiúscula, certo? Agora, se fosse, por exemplo, SUS. Então, SUS, como ele tem apenas três letras, ficaria realmente toda maiúscula, né? Mas, por exemplo, Serasa, Anatel, Embratel, Unicef, a gente escreve dessa forma aqui, apenas a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Se ela tiver mais de três letras, uma sigla, ela tem mais de três letras, mas você não consegue pronunciá-la como uma palavra, então, realmente, ela iria ficar toda maiúscula aqui. Como, por exemplo, a BNT, você não consegue pronunciar a BNT como uma palavra, você vai dizendo letra por letra. Então, nesse caso, a gente deixa todo maiúsculo. E NSS, não consigo pronunciar como uma palavra, então, ficaria também todo maiúsculo. Então, você analisa como é que fica melhor você colocar, né, aí no seu trabalho, certo? Vamos dar uma olhadinha na referência aqui da Anvisa. Na Anvisa, a gente sabe que antes da Anvisa vai ter que constar Ministério da Saúde, então, está aqui. Eu entro no Brasil, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conheça os requisitos de importação por pessoa física. Então, aqui é o título, olha, da matéria, você vai deixar ele aqui negrito. Brasília, DF, dois pontos, Ministério da Saúde. A data de publicação, 1º de novembro de 2022, então, a data está aqui, olha, nas matérias sempre aparecem. É disponível em, coloca o link e acesso em, coloca a data, certo? No nosso quarto exemplo, o que é que a gente tem? Então, vou deixar aqui já normal, né, porque já mostrei aqui para vocês. O nosso quarto exemplo, a gente vai ter um material do Ministério da Saúde, certo? Que é uma cartilha, vamos dar uma olhadinha. Então, eu tenho aqui no site do Ministério da Saúde, eu tenho essa cartilha aqui que eu quero pegar, que ela está aqui embaixo, quando a gente clica, ela vai abrir aqui um PDF. É isso aqui, Manual Técnico, Método Canguru, do Ministério da Saúde. Então, quando eu cliquei aqui, olha, e vejam que ele vai abrir esse manual, esse material, né, Atenção Humanizada ao Recém-Nascido, Método Canguru, Manual Técnico. Aqui eu estou vendo que é uma publicação do Ministério da Saúde, mas é sempre bom você dar uma olhadinha a mais nesse material, tá certo? Para você pegar outras informações que você precisa para a sua referência. Então, aqui eu estou vendo Brasília, 2017, você pode ir descendo aqui no material que geralmente eles vão apresentar uma ficha catalográfica. Eu tenho aqui outra informação importante, olha, terceira edição. Se esse material, ele tiver uma ficha catalográfica, você vai tirar todas as informações daqui, né? Então, eu estou vendo, pessoal, que esse aqui é uma publicação de um departamento que é vinculado a uma secretaria que essa secretaria é vinculada ao Ministério da Saúde. Então, todas essas informações aqui vão aparecer, tá certo? O que eu vi aqui, olha, nessa página, tá aqui. É esse departamento aqui que publicou, ele é vinculado à secretaria, que é vinculado aqui ao Ministério. Então, nessa ficha catalográfica que aparece aqui, você tem todas as informações que você precisa para fazer a sua lista de referência, tá certo? Olhando aqui, então, a gente vai ver, olha, Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações, então, eu coloco o jeito que está lá, Atenção Humanizada ao Recém-Nascido, Método Canguru, Manual Técnico, apenas o título, ele fica em negrito. A questão do Método Canguru e Manual Técnico é um subtítulo, então, ele não fica em negrito. Terceira edição, você coloca dessa forma, Brasília, DF, Ministério da Saúde, o ano, aqui 2011, disponível em o link e acesso em coloca a dada. Vamos ver aqui a questão da citação, como foi que ficou. Pessoal, essa citação aqui, o que é que eu quero? Eu quero um trecho que está aqui numa página, só que vocês vão ver que eu vou copiar muita coisa daqui, né, porque eu quero aqui, olha, de estamos falando até necessário, por exemplo, de estamos falando até necessário, quero copiar exatamente esse trecho aqui no meu texto. Quando eu venho para cá, ele está aqui, olha, estamos falando até necessário. Acontece que aqui você ultrapassou aquela quantidade de três linhas. Quando você ultrapassa a quantidade de três linhas, pelo fato de ela ser uma citação direta, que você copiou do mesmo jeito que estava lá no texto, você vai precisar fazer uma configuração aqui diferente, certo? Então, você digite o que é que você quer, depois você vai ter que contar, porque como eu copiei, então, o que é que eu faço aqui? eu venho aqui em cima nessa régua e eu vou puxar aqui, olha, onde tem aqui, recuo à esquerda, eu vou puxar para 4 centímetros, vou alterar o espaçamento para 1,0 e vou alterar o tamanho da fonte aqui para 10, certo? então, ele vai ficar dessa forma aqui, vou dar só um espaço porque ficou muito colado e aí, a parte está toda copiada aqui, isso aqui é uma citação direta longa, porque ela tem mais de três linhas, no final, você vai colocar aquele mesmo estilo, Brasil, 2011 e aqui, página 7, né, porque, olha, está aqui como é a citação direta e tem a página, então, você menciona, no caso da citação direta longa, você não vai colocar aspas, porque o destaque já é dado aqui pelo recuo, você só vai colocar aspas se for uma citação direta curta, se você tiver um ofício, um aviso, uma circular, um contrato, um despacho, uma instrução normativa, pode seguir aqui, dessa forma aqui, em conformidade com o ofício circular 017 do MEC, aí você vai, escreve o que você quer daquele documento, no final, você vai e coloca Brasil e o ano, se for uma citação indireta, né, aqui, como ficaria? Esse ofício, nesse caso aqui, eu tenho esse ofício impresso, certo? Então, como foi que ele ficou? Brasil, Ministério da Educação, ofício circular 017 do MEC, Brasília, DF, Ministério da Educação, a data desse ofício e o assunto eu vou e colocar aqui na frente. Se ele fosse online, então, eu iria acrescentar aquelas informações aqui, o disponível em e o acesso em, certo? Eu vou deixar agora na tela final uma playlist com vídeos da nova norma da BNT de citações, caso vocês precisem citar e referenciar outros materiais. Um grande abraço e até a próxima semana! Tchau, 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 Tchau,